Olá, muito bom dia, oito e meia, em Aracaju, neste momento, vinte e oito graus, a máxima para hoje, vinte e nove graus, a mínima, vinte e quatro graus. Hoje é quarta-feira, dia vinte e três de dezembro de dois mil e vinte, estamos chegando ao Natal. Que delícia, né? A época do ano muito gostosa. O Jornal da Lese está no ar, veja os destaques. Em sessão mista, deputados dão boas-vindas à nova secretária de Estado de Inclusão e Assistência Social. Deputado Dilson de Agrippino recebe medalha da Ordem do Mérito Parlamentar. A expectativa dos lojistas para as vendas do Natal. A atualização dos números da Covid-19 no Estado e no Brasil. Esses e outros assuntos você acompanha agora no Jornal da Lese. E a gente já começa com notícias do Legislativo Estadual. Em sessão mista, deputados dão boas-vindas à nova secretária de Estado de Inclusão e Assistência Social. E também as comemorações dos 65 anos do Dies foram os assuntos em destaque e você acompanha a partir de agora. Na sessão mista da terça-feira, 22 de dezembro, o deputado Zezinho Sobral do Podemos se pronunciou no pequeno expediente para dar destaque à posse e desejar as boas-vindas à Lucivanda Nunes Torres, que assume a Secretaria de Estado de Inclusão e Assistência Social do governo de Sergipe. Lucivanda é concursada, advogada, graduada pela Universidade Federal de Sergipe, e já ocupou cargos públicos em administrações do município de Aracaju e do governo do Estado. O segundo tema abordado pelo deputado Zezinho Sobral foi a manifestação realizada em frente à antiga Fafem, atual Unigel, realizada por trabalhadores. O deputado disse que entrou em contato com a direção da Unigel e foi informado que os trabalhadores e a empresa se reuniram. De acordo com Zezinho Sobral, a situação foi pacificada e o sindicato saiu com a certeza de que no município a priorização é dos sergipanos e dos trabalhadores de Laranjeiras. Ele acrescentou que o atual vereador e futuro vice-prefeito de Laranjeiras, Jânio Dias, faz parte do quadro da empresa e monitora a situação. O pequeno expediente também foi utilizado pelo deputado Irã Barbosa, do PT. Ele parabenizou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, pelos seus 65 anos e a todos que fazem o DIEESE no Brasil e em Sergipe, especialmente o técnico Luiz Moura. Fundado em 22 de dezembro de 1955, Irã Barbosa destacou que o DIEESE, criado e mantido pelos trabalhadores, auxilia com informações para negociações coletivas, pesquisas e análises. E ainda na sessão mista desta terça-feira, deputados entregaram a medalha da Ordem do Mérito Parlamentar. O deputado Gilson de Agripino, acompanhe. A solenidade aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa. Além dos parlamentares, estava presente também a família do homenageado. A medalha da Ordem do Mérito Parlamentar, criada em junho de 1987, é uma forma de reconhecer serviços que contribuem para o engrandecimento de Sergipe e principalmente do Poder Legislativo. O deputado Gilson de Agripino, do Partido Cidadania, agradeceu o recebimento da maior honraria concedida pela Alesi. A população de Tobias, com a região sul, centro e sul, e todo o estado de Sergipe, me concedeu esse emprego em trabalhar para eles aqui na Assembleia Legislativa e agora recebo essa medalha de honra o método do dever cumprido. Na humildade, na simplicidade de tudo isso, a gente faz para cumprir a missão, servindo a Deus, servindo o povo de Sergipe através da política. Após a entrega da medalha, os deputados presentes destacaram a humildade do parlamentar homenageado e sua capacidade de diálogo. Aproveitaram também para se despedir do colega, que em 2021 não volta mais à casa, já que foi eleito pela terceira vez prefeito do município de Tobias Barreto. Ele ocupou o cargo de prefeito pela primeira vez em 2008 e em 2013 foi reeleito. Agora foi reconduzido ao Poder Executivo de Tobias Barreto, ao lado do vice-prefeito César Prado. De acordo com Dilson de Agripino, sua passagem como deputado estadual contribui para a sua visão como gestor. Eu já estive empregado de Tobias Barreto quatro anos, depois o povo me renovou a carteira de trabalho por mais quatro anos, me manda aqui para a Assembleia e agora voltando a partir de janeiro, com a permissão de Deus, a esse trabalho de servir o povo de Tobias Barreto no cargo de prefeito, no emprego de prefeito. Então, consolida muito bem a experiência, a de tempo passado no prefeito, a passagem da Assembleia e a volta. Então, tudo isso comunga com a experiência de poder servir melhor ao povo, através do cargo de política, através do emprego. Então, para mim é importantíssimo, só vai somar e com certeza Deus vai me dar a sabedoria para poder servir ao povo de Tobias Barreto. Muito bem, vamos agora, olha, oito horas e trinta e cinco minutos, vamos chamar a Arícia Menezes, ela traz informações para a gente no Jornal da LES, e eu estava vendo a informação, Arícia Menezes, que Sergipe registrou cinco mil duzentos casos com quarenta e oito mortos em oito dias. Então, a gente fica nessa preocupação, né, estão chegando aí as festas de fim de ano, muitas pessoas pensam na comemoração, mas tem que pensar também nos cuidados, né, o boletim da Covid-19, quem atualiza para a gente agora é a Arícia Menezes. Bom dia, Arícia. Bom dia, Valkyria, bom dia a todos que estão nos assistindo, exatamente. Tivemos números muito altos essa semana, semana final, semana passada, aqui em Sergipe, e ainda pode não ser a realidade, Valkyria, vou te explicar isso daqui a pouquinho. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual da Saúde, ontem foram registrados quinhentos e noventa e dois novos casos da Covid-19 aqui em Sergipe e sete óbitos que estavam em investigação. A ocupação de leitos na UTI, na rede pública, está em 67,7% e na rede privada, 77,6%. Curados aqui em Sergipe, já são noventa e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis pacientes. E um alerta é que foram ampliados temporariamente os leitos da maternidade Nossa Senhora de Lourdes para atendimento da Covid-19. Agora são 20 leitos para atendimento de recém-nascidos que estão com a Covid-19. Eles não apresentam sintomas, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, mas depois daquele exame do PCR, foi detectado realmente em alguns bebês recém-nascidos a Covid-19 e aí então eles precisam dessa medida de isolamento. É uma preocupação, já estão lá internados, né, os bebês, os recém-nascidos, e ainda ter essa questão da Covid-19. Eles disseram que todas as medidas para controle dessa infecção lá na maternidade Nossa Senhora de Lourdes já foram tomadas. E agora eu vou te explicar essa questão de que a gente teve mais de cinco mil casos em uma semana aqui em Sergipe, pode não ser o real. Porque o LACEN, em uma entrevista nas rádios aqui de Sergipe, o presidente do LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe, ele informou que há seis mil amostras aguardando o resultado aqui em Sergipe. Há um atraso muito intenso, como a gente viu também lá na frente, quando o Sergipe já estava com um aumento de casos. Há seis mil amostras aguardando o resultado. Então, os números aqui em Sergipe provavelmente são bem maiores do que a gente está noticiando. Esse atraso se deu por alguns profissionais lá do laboratório estarem com a Covid ou com suspeita e aí precisarem ser afastados e também, obviamente, pelo aumento da coleta de amostras que está acontecendo nesses últimos dias. E a Arícia, isso preocupa ainda mais, né, Arícia? Preocupa ainda mais a gente, né? Essa falta de informação. Porque você imagina, a gente já teve mais de cinco mil casos em uma semana e há seis mil amostras aguardando. Então, imagine quantos casos realmente não estão acontecendo aqui em Sergipe, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala aqui, toda hora a gente fala no Jornal da Lese, vamos tomar cuidado, gente, por favor, tome cuidado. Porque, assim, a gente sabe que está tendo esse atraso nas informações, né? A Secretaria também sempre passa para a gente estar tendo esse atraso aí de saber dos resultados. E aí tem muita gente que fala assim, ah, não, aqui está de boa, como falam, né? Aqui está de boa, não está de boa. A gente tem que tomar cuidado de verdade. Tem muitos jovens com Covid e acabam levando para casa, né? Para os pais, para os avós, bisavós, enfim, levando a doença. E, gente, é um perigo muito grande. Inclusive, teve uma campanha que eu recebi ontem, um comercial que foi feito pela Bahia, né? Pela Secretaria de Estado da Saúde da Bahia. E é um vídeo bem importante. Quem ainda não viu, dá uma procurada aí nas redes sociais. Que o vídeo é muito forte, mas verdadeiro. E que a gente tem que prestar atenção na informação que passa esse vídeo. Arícia. É, eu acho que as pessoas não estão levando realmente com a seriedade que deveriam, Valquíria. Porque, como você falou, a Secretaria já divulgou que a maioria dos infectados são pessoas de 0 a 29 anos. Apesar deles não serem o grupo de risco, mas ainda existem números de morte entre essa faixa etária, mas eles não são considerados grupos de risco, essas pessoas são transmissoras. E os aumentos de casos podem também estar relacionados a essa falta de cuidado de muita gente que já teve e acha que não vai ter mais. De muita gente que fala, ah, eu sou jovem, não tenho problemas e vai estar tudo certo. A gente, eu vi nas redes sociais, na internet, uma nadadora de São Paulo faleceu de Covid-19. Ou seja, uma pessoa que tinha um histórico atlético, como a gente imagina, uma nadadora, um esportista, e ela sofreu de Covid-19 e, infelizmente, veio a óbito. Então, é uma doença que a gente não sabe como vai reagir em cada um. Então, são cuidados tão simples, Valquíria. Ninguém está pedindo para a pessoa ter um cuidado difícil, caro. É uma máscara e o álcool em gel. E tentar o distanciamento social. Esses três cuidados são a regra-chave, as palavras-chave para justamente conseguir controlar a Covid-19. Mas, infelizmente, coisas tão simples estão sendo deixadas de lado. A gente percebe nas ruas. É muito fácil ver. É o contrário agora. É mais difícil ver pessoas com máscara, infelizmente, né? Verdade. E aí, a gente passando aqui no centro, a gente está no centro de Aracaju, aqui na Praça Fausto Cardoso. E quando a gente sai nessas ruas de acesso, a gente vê a quantidade de carros e pessoas. É o maior congestionamento em alguns horários do dia, né? Pessoas que estão vindo ao centro, as pessoas que querem fazer compras. Gente, esse ano é um ano diferente. É um ano que devemos ter muito cuidado e pé no chão, né? Aí a gente vê um monte de mãe com crianças no colo fazendo compras no centro nesse período de loucura. Então, acaba virando uma muvuca no centro, né? No calçadão das pessoas nesse corre-corre. Tem que manter esse distanciamento. Então, vamos cuidar. Você está com o seu filho ainda mais, né? Tem que ter essa preocupação, né, Arícia? Exatamente, porque tem uma nova mutação aí da Covid-19, né? Chegando aqui, já chegou no Rio de Janeiro, já estava no Reino Unido. E a gente não sabe como é que ela se comporta. A infecção por ela é muito maior. O contágio dela é muito maior que o da Covid-19. da primeira mutação, que a gente já sabe que é muito extenso, muito difícil de controlar a Covid-19. Mas essa nova mutação está sendo ainda mais difícil. A gente não sabe a gravidade, não sabe como as vacinas vão reagir a ela. E as pessoas, infelizmente, não perceberam que a Covid-19 está por aí. E, infelizmente, está matando muita gente. E, por falar nessa questão dos óbitos, os dados do Brasil trazem números que realmente preocupam a gente, Valquíria. Foram 968 mortes registradas em 24 horas. Ou seja, estamos próximos do Natal, uma época totalmente familiar. E 968 pessoas não vão ter o menor clima para comemorar, porque seus parentes foram levados devido à Covid-19. Algumas faltas de cuidado. Às vezes se cuidavam, mas receberam visitas, como aconteceu com a atriz Nissete Bruna. A gente sabe que, realmente, todo o cuidado relacionado à Covid-19 é pouco. Então, não faça o seu Natal ser um Natal triste por causa de presentes, por causa de festa, por causa de nada disso. Faça o seu Natal, o seu Natal, realmente, de esperança, de reflexão, de união, de família. Que é a coisa que a gente tem mais que dá valor, Valquíria. Nesse momento, é a nossa família e a nossa saúde. Vamos ficar atentos, né? Verdade. Como é que está o boletim no Brasil, Arícia? Depois dessas 968 mortes, que a gente, infelizmente, tem que noticiar, né, Valquíria? Foram registrados também 55.202 novos casos da Covid-19. Lembrando, em apenas 24 horas, curados no Brasil, de 3,3 milhões de pacientes. A média de óbitos está subindo em 13 estados, incluindo o Sergipe, em estabilidade, nove estados e também no Distrito Federal. E em queda em quatro estados. Goiás, Roroima, Tocantins e Piauí. E um projeto interessante que vai ser apresentado no Senado, não sei ainda se vai ser aprovado pelos senadores, mas vai gerar muita discussão, viu, Valquíria? Que o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, ele apresentou apenas, ainda não foi colocado em pauta no Senado, ele apresentou um projeto de lei tornando crime a omissão e a oposição à vacinação. Além também da propagação de notícias falsas sobre a vacina, sobre a eficácia da vacina e sobre todo o programa de vacinação. De acordo com o texto, quem se omitir, sem justa causa, na condição de pais ou responsáveis de vacinar crianças e adolescentes em situação de emergência, como estamos vivendo agora, a pena prevista no projeto do senador é de reclusão de um a três anos. Olha como é um projeto duro, né, Valquíria? Já quem deixar de se submeter à vacinação, não quiser tomar a vacinação sem uma justa causa, uma vacinação obrigatória e também ficar divulgando fake news sobre a eficácia da vacina, a pena de reclusão de dois a oito anos, além de multa. Esse projeto foi só apresentado, vai, provavelmente deve ser colocado em pauta para ser apreciado e votado pelos senadores. E em São Paulo, o estado de São Paulo vai aplicar uma restrição nesse periodozinho de Natal e Ano Novo. Nos dias 25 e 27 de dezembro e nos dias 1º e 3 de janeiro, apenas os serviços essenciais poderão funcionar. Em janeiro, nenhuma região do estado de São Paulo será considerada de faixa verde, mesmo que tenham números mais baixos que outras regiões, todas elas serão proibidas de ter essa consideração de faixa verde e liberar mais o comércio. O estado de São Paulo, na última terça-feira, registrou quase 1 milhão e 400 mil casos e cerca de 45 mortes. Houve um aumento de 54% no número de casos e de 34% no número de óbitos nas últimas quatro semanas. Olha a velocidade da Covid. Em quatro semanas, aumentou em 54% o número de casos. E como eu falei aqui sobre a mutação da Covid, cientistas do Laboratório de Bioinformática, instituição do Ministério da Saúde, desculpa, da Ciência, Tecnologia e Inovação, sequenciaram apenas, viu, Valquia? 180 genomas do novo coronavírus em amostra do estado do Rio de Janeiro, ou seja, 180 mutações do novo coronavírus que ninguém sabe como reagem. Sabem que alguns são mais velozes na questão do contágio, mas ninguém sabe ainda a gravidade dessas 180 mutações apenas encontradas no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. As variações foram encontradas com maior concentração na capital, em Cabo Frio, Niterói e Duque de Caxias. Os pesquisadores já comunicaram a descoberta ao Ministério da Saúde e a preocupação agora é entender a gravidade que essas mutações trazem. Então, vamos ficar atentos e esperar mais uma vez o trabalho dos nossos brilhantes pesquisadores, né, Valquia? Exatamente, Arícia Menezes. E olha, ela vem sempre cheia de muita informação, né, aqui no Jornal da Lésia. Eu sempre pergunto assim, tem mais alguma informação, Arícia Menezes? Mas daqui a pouco ela volta com mais notícias aqui no jornal, né, Arícia? Volto sim, até já. Mesmo porque hoje é dia de votação na Casa Legislativa, então daqui a pouco ela traz todas essas informações. A hora certa agora, 8 horas e 46 minutos. A gente volta daqui a pouquinho com mais informação do Jornal da Lésia. Não sai daí, a gente volta já. Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? O meu trabalho com boneca de panos começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro. Fiquei encantada com a boneca dela e pedi que ela me ensinasse. Não sabia de jeito nenhum pegar na máquina. Foi um desastre. Mas eu persisti e continuei. No dia seguinte eu voltei a ela com a boneca pronta. Mas aí um dia uma pessoa me falou, por que não vender? Procurei me aperfeiçoar com cursos e peguei o meu jeitinho. E hoje eu faço as minhas bonecas do meu jeito com a minha cara. Acho que estou no caminho certo. É disso pra frente e vai ser só sucesso. Eu sou uma mulher de atitude. Por isso hoje estou aqui. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. Palavra da Alesi. Assembleia Legislativa de Sergipe. Uma casa segura é você quem faz. Hoje é dia de espalhar corações. É Natal. Hoje é dia de rever a família. E espalhar o amor por aí. Ah, foi bonita. Vamos lá, mestre. Hoje é dia de espalhar corações. É Natal. Hoje é dia de rever a família. E espalhar o amor por aí. É Natal. É Natal. Siriri tem como uma das principais fontes de renda o petróleo. Descoberto em seu subsolo em 1964. TV Alesi. Cidadania e informação. Eu já sei, mas você já sabe, que além de evitar a gravidez, ela protege do HPV, HIV e outras ISTs. Sífilis, gonorreia, hepatites B, C. Se põe em risco a minha saúde, também põe em risco a sua. Então por que deixar de ter a camisinha sempre com você? Se no mundo acontecem um milhão de novos casos de ISTs todo dia, pra que arriscar sua saúde nessa perigosa loteria? Usar a camisinha é uma resposta de todos. Já estamos de volta com o Jornal da Lésia. Olha, o Natal chegando, né? Você que pensa em fazer as arrumações em casa, mesmo com as recomendações sanitárias que limitam a quantidade de pessoas em ambientes fechados, os comerciantes esperam um bom volume de vendas. Quem traz essa informação pra gente é a repórter Aline Braga. O Natal, que para muitas pessoas é uma oportunidade de festejar em família, também é uma data bem explorada pelo comércio. E quando os donos de loja esperam um grande volume de vendas. De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju, Breno Barreto, a expectativa de vendas em 2020 é bem mais baixa se comparada com 2019. Dentro do cenário nacional, estamos apontado pelo nosso Instituto da CNDL, uma expectativa nacional de um crescimento de 2,5% a 3%. É uma expectativa, diante da dificuldade que tivemos de todo o ano de 2020, ainda assim positiva. Contribuiu para essa possibilidade de crescimento, desde o auxílio emergencial até o pagamento do nosso município e o estado em dias. Então, essas variáveis, elas contribuíram para que positivamente esses dados possam ser atingidos. Além de que estendemos o horário e também abrimos optativo aos domingos. Então, eu acredito que esses números possam ser realizados. Preocupados com as vendas, os lojistas buscaram manter o comércio aberto com a garantia de cumprimento das regras para evitar contaminação pelo novo coronavírus. A preocupação da CDL é justamente para a condição que dê aos centros comerciais essa possibilidade de que a gente faça o nosso atendimento, porém seguindo todos os protocolos. Então, é em cima dessa solicitação que a gente tenta sensibilizar os lojistas e toda a população para que possa contribuir, para que se evite realmente o novo fechamento. Então, fizemos uma campanha juntamente com a FEComércio, a SESI, a Brasel e demais entidades para que justamente tenhamos essa consciência, não só dos lojistas, mas também da população como um todo para que possa fazer essa contribuição e evitarmos uma nova segunda onda de fechamento das lojas. No centro da cidade, a aplicação das regras de proteção é diversa. Algumas lojas medem a temperatura na entrada e colocam funcionários para auxiliar. Já em outras, há apenas o reservatório de álcool para que as pessoas possam higienizar as mãos. Simone Lins, estudante de enfermagem, que estava fazendo compras para o Natal, disse que pensou duas vezes antes de ir ao centro. Porque com essa doença, a gente tem que evitar o máximo, ficar em casa. Mas eu achei que aqui é mais em contra do que no interior, né? Apesar de se observar uma movimentação no centro da cidade, Etila Lobo, gerente de uma loja de roupas, afirma que em dezembro se espera o volume de vendas de todo ano. Mas que esse ano de 2020, ela acredita que o seu setor não deve alcançar a expectativa projetada para o comércio. Deu uma aquela levantada, né? Mas não chega a necessidade de um comércio, sabe? De um comércio antes, vender o que espera, comprar. A gente sempre compra moderado, com medo do que vai se acontecer, se vai fechar. Mas estamos indo, né? Tentando aos pouquinhos. O Brasil, 53 minutos e olha, os cartórios de todo o país já podem autenticar documentos por meio eletrônico. O serviço possibilita a retificação de cópias de forma online. A repórter Aline Braga traz as informações. Aline. Ao longo do ano de pandemia, vários serviços vêm sendo adaptados, inclusive os serviços de cartório. A novidade agora é que as pessoas podem autenticar digitalmente os seus documentos. Henrique Maciel está aqui com a gente e vai explicar um pouco como é que funciona esse procedimento. Henrique, a pessoa tem que trazer o documento fisicamente aos cartórios para poder usufruir do benefício? No caso da autenticação, Aline, é necessário que o cidadão vá até o cartório e leve o documento físico para que ele seja digitalizado e colocado na grande plataforma que une todos os cartórios de notas de todo o Brasil. Uma vez estando esse documento na plataforma, esse documento vai estar disponível digitalmente. E qualquer cartório do país que tenha tabelionado, ele pode imprimir, materializar aquele documento eletrônico, virando um documento autenticado em qualquer canto do país. Essa impressão tem custo, né? É, todo serviço notarial e registral, todo serviço tem um custo, né? Mas não é o custo ao mesmo que se faria na autenticação normal. Agora, a grande vantagem desse serviço é para o cidadão, que vai ter menos despesa, né? Às vezes ele tem que ser deslocado de uma cidade para outra para fazer uma autenticação ou levar aquele documento autenticado no determinado lugar. Não precisa mais, porque isso vai estar disponível, digamos assim, na plataforma nacional e acessível a qualquer cartório poder imprimir aquele documento e certificar que aquele documento é uma cópia original. Bem assim também, Aline, só para aumentar aqui, é também a questão do reconhecimento de firma. Você pode reconhecer a firma de um documento em um cartório em Aracaju, por exemplo, e outra pessoa que vai reconhecer aquele mesmo documento também pode estar em outra cidade. A gente, aqui no cartório de Aracaju, por exemplo, vai reconhecer a firma, vai disponibilizar esse documento na grande plataforma do anotariado e esse documento vai ficar disponível na plataforma. Um cartório lá em Canidéia de São Francisco, por exemplo, vai imprimir aquele documento e outra pessoa vai também reconhecer no documento a firma daquela pessoa. Depois disso, o cartório de Canidéia novamente disponibiliza esse documento na plataforma e vai ficar acessível para qualquer cartório e qualquer pessoa poder imprimir aquela cópia com segurança jurídica necessária que todo documento exige. Falando em segurança, Henrique, acho que as pessoas podem ficar preocupadas também. Ah, meu documento vai ficar disponível na nuvem ou digitalmente, né? Você pode explicar para a gente como é que funciona a segurança desses documentos? A plataforma é uma plataforma segura, como qualquer site que fica aberto ao público, com toda a segurança possível. Evidentemente que a gente busca dentro dessa plataforma todas as chaves e os cadeados necessários, né? E para a população, o que vai ter, na realidade, é a facilidade, né? É muito mais do que uma falta de segurança. O documento, ele é público, os documentos de cartório são todos públicos, são todos acessíveis. Qualquer cidadão tem direito a verificar esses documentos. Então, assim, não vejo nenhum problema. Pelo contrário, a gente só vê solução disso aí, facilidade para o cidadão e para todo o serviço comercial, né? Que vai estar uma agilidade, uma rapidez maior para esse serviço. Você estava explicando para a gente também que, semelhante à certificação digital, que já está disponível aí no mercado, existe também o E-Notoriado. Como é que ele funciona? O certificado E-Notoriado é semelhante à certificação digital do ICP Brasil, né? Só que é gratuito para o cidadão. Na realidade, o cidadão que tiver interesse de fazer uma certificação eletrônica do E-Notoriado, ele se dirige a um quartório. Ou, se não quiser se dirigir ao quartório, também pode ser feito à distância. Vai ter que ter esse aplicativo no telefone celular, né? Uma vez identificado esse cidadão, ele vai estar com a assinatura no seu telefone celular. Ele vai poder utilizar essa ferramenta para providenciar uma procuração eletrônica, sem necessidade mais de sair de sua casa. Não é necessário também sair de sua empresa. Lá ele faz a procuração, entra em contato com o quartório eletronicamente, e aí ele disponibiliza a procuração eletrônica, e ele vai assinar isso eletronicamente à distância. Estando aqui, estando em São Paulo, estando fora do país, quer dizer, é uma facilidade a mais do cidadão. Tanto na procuração, como na escritura. O cidadão não precisa mais se deslocar ao quartório, de sua própria residência, de sua própria casa, eliminando tempo e despesa com deslocamento. Henrique, para a gente fechar, eu queria que você instruísse as pessoas que desejam amanhã, na semana que vem, no mês que vem, utilizar o serviço de autenticação, reconhecimento de firma digital. Como é que elas devem proceder para se preparar para fazer esse procedimento? A Leina é uma pergunta muito interessante, é muito fácil. Ela entra em contato com o cartório de sua preferência, pede para fazer sua certificação eletrônica através do E-notariado, o certificado é notariado, é gratuito. Dando esse certificado no seu telefone celular, que é simples e fácil e rápido de fazer, ele vai estar disponível para poder acessar todas as outras ferramentas digitais que os cartões do país oferecem. Ok, muito obrigada, Henrique. Estão aí as informações, um pouco mais de facilidade para o período de pandemia. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Aline Braga, pelas informações. 8 horas e 58 minutos, a gente vai a um rápido intervalo e na volta tem o último bloco do Jornal da Lese, cheio de informação para você. Não sai daí, a gente volta já. Ateneu 150 anos. A TV Alesi preparou um documentário para mostrar a trajetória da escola que é símbolo do ensino público de qualidade em Sergipe. A importância do Ateneu na vida de quem estudou ou ensinou no colégio. O sucesso dos alunos no Enem. Como funciona o Centro de Excelência, que conquistou o respeito da comunidade estudantil sergipana. Dias 28, 29 e 30 de dezembro, às 8 e meia da manhã. TV Alesi, cidadania e informação. Para o descarte de pilhas e baterias corretamente, procure os postos de coleta em vários pontos da cidade. Quando perfuradas, elas deixam vazar um líquido tóxico que, ao se acumular na natureza, pode contaminar o solo e o lençol freático. TV Alesi, cidadania e informação. As chances na vida nem sempre são iguais para todos. Muitos têm apenas os sonhos para alimentar a expectativa de um futuro de sucesso. A Alesi sabe que está em cada sergipano a força para vencer. E existe caminhos. Com os cursos profissionalizantes, técnicos e, para quem não fez o ensino básico, os cursos supletivos. A diferença entre sonhar e vencer está na Atitude. Assembleia Legislativa de Sergipe. Uma casa segura é você quem faz. A Segunda Guerra Mundial foi palco de um dos momentos mais sombrios da história. Em resposta a seus efeitos aterradores, em 1948 foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde então, esse conjunto de leis universais tem sido a base para a construção de um mundo mais tolerante sem distinção de raça, crença religiosa ou orientação sexual. Que esse ideal permaneça vivo e presente dentro de cada um de nós. Nove horas e um minuto, estamos chegando ao fim do Jornal da Alesi. E olha, para muita gente, o dia 25 de dezembro é mais uma boa oportunidade para reunir a família e comemorar o Natal. Porém, em tempos de pandemia, deve haver mudanças significativas para tal feito. Vamos acompanhar a matéria de Marcos Borges. A tradição de comemorar o Natal em muitos lugares começa bem antes do dia 25 de dezembro. Por isso, costumamos dizer que o espírito natalino toma conta da cidade nesta época do ano. E não é difícil encontrar locais iluminados e enfeitados com o tema. Contudo, para algumas pessoas que nasceram no dia 25 de dezembro, o Natal tem um duplo significado. Nascida em uma família de evangélicos, a jornalista Ana Lúcia do Carmo admite que na infância não entendia muito bem por que as pessoas comemoravam mais o nascimento do menino Jesus, que é o aniversário dela. Compreensão que veio com o passar dos anos. Para nós que somos cristãos, eu nasci em berço evangélico, os meus pais são evangélicos. E a gente sempre teve essa tradição de comemorar o Natal, mas não só pelo Natal, mas sim pelo aniversariante do dia. Que não tem só eu, né? O aniversariante principal do dia é Jesus. Na infância, para quem faz aniversário no dia 25 de dezembro, é um pouco complicado. Para a gente entender que não é bem a comemoração do nosso aniversário, mas sim a comemoração do aniversário de Jesus. Quando a gente vai crescendo, a gente vai tomando essa consciência de que sim, eu nasci num dia muito especial, porque foi o dia que Jesus também nasceu. Então, a gente manteve essa tradição ao longo dos anos de comemorar o aniversário de Jesus e paralelo comemorar o meu aniversário. Ana Cristina, que também nasceu no dia do Natal, confessa ter ouvido algumas vezes pessoas dizerem que não gostariam de ter nascido no dia do Natal. Mas, para ela, a data é motivo de dupla comemoração. Eu nunca achei ruim fazer aniversário dia 25 de dezembro, porque para mim é uma data muito bonita e é uma data muito importante. E eu sempre estou reunida com minha família, a tradição de família é a gente sempre se reunir no dia 24. Neste período de final de ano, o espírito natalino invade inúmeras famílias espalhadas por todo o mundo. Mas, mesmo nas famílias tradicionais, em ano de pandemia, a comemoração terá que ser de forma diferente. A forma mais segura de confraternizar neste final de ano é festejar apenas com as pessoas que moram na mesma casa que você. Mas, se por um acaso for receber alguém em casa, outros núcleos familiares, pelo menos organize o espaço de forma que caiba mesas separadas para as pessoas que moram nas diferentes casas. Então, cada mesa com as pessoas que moram em uma mesma casa, tomando cuidado que a distância mínima entre essas mesas sejam de um metro e meio a dois metros, que as pessoas não diminuam esse espaço entre elas. Não se deve cumprimentar com beijo, com abraço. Todos devem permanecer de máscara e só retirá-la quando for comer ou quando for beber. A comida, cada um deve se servir, mas deve-se evitar filas em torno da comida para fazer seu prato. Então, vai um grupo sem fila, depois vai outro grupo. O ideal também é que se tenha álcool gel nas mesas, formas mais fáceis de se higienizar a mão toda vez que se pegar algum utensílio. Na família Figueiredo, a comemoração do Natal sempre foi a principal festa da família, formada por 11 filhos, 22 netos e 11 bisnetos, sem contar os genros, noras e agregados. Aqui os preparativos já começaram faz tempo. Tudo para nada dar errado no grande dia. Por hora, Carla, a mais nova entre os irmãos, tem tomado a frente da arrumação. E mesmo com o desejo de manter a tradição, com a pandemia e muita gente da família pertencendo ao grupo de risco, os cuidados serão todos redobrados. Todos os anos a gente aglutina a família aqui. É uma tradição desde quando eu sou criança. Os meus pais já trazem essa tradição da família deles. E como somos uma família grande, somos 11 filhos, fora 30 netos, bisnetos, o Natal é a festa, não é a festa, é uma comemoração, um evento da família também. Agora aqui, esse ano, o que é que vamos fazer? Vêm todos e cada mesa dessa é um núcleo familiar. Isso não quer dizer que a gente não vai interagir um entre o outro. Não, a gente vai interagir. Cada mesa vai ter um álcool, as pessoas vão, os meus irmãos vão utilizar o álcool para estar sempre limpando. A mesa, quando for servir, todo mundo vai estar de luva. Nós já compramos as luvas, já adquirimos as luvas para poder colocar nas mesas. E todos de máscara. Só vai retirar a máscara no horário de comer, da alimentação ou bebida. Fora isso, todos os cuidados possíveis com a pandemia. Na família de Marçonila, o Natal deste ano também será diferente, com menos integrantes reunidos e sem abraço ou toque entre as pessoas. A gente vai fazer naquela medida que não prejudique ninguém, que ninguém corra risco. Essas coisas assim, sempre com álcool em gel, nas mesas, a gente vai ter que botar, todo mundo de máscara. Só naquela confundação de comunicar um com o outro, que a gente vai ficar meio sufocado, mas é o que a gente precisa usar no momento e a gente vai ter que se adaptar com isso esse ano. Mesmo reconhecendo as dificuldades provocadas pela pandemia do novo coronavírus, Ana Cristina e Ana Lúcia possuem motivos dobrados para festejar o dia de Natal. Deixar de comemorar a data não é uma opção. Foi um ano de muito aprendizado, a gente passou por muita coisa, então mais um motivo para a gente estar reunido com quem a gente ama, tomando todos os cuidados e todas as precauções. É um ano muito atípico, porque a nossa tradição é estar todo mundo reunido, é aquela festa, aquela zoada, menino correndo, as mães gritando, menino, cuidado! E a troca de presentes, todo aquele momento que esse ano vai ser em pequenos núcleos, cada um no seu cantinho, justamente porque como tudo no mundo, o Natal também foi afetado pela pandemia. Então essa é a nossa realidade desse ano, mas a gente já está organizando, vai ter o culto, vai ter a oração por videochamada. Nove horas e oito minutos, vamos chamar a Arícia Menezes, ela traz as últimas informações desta quarta-feira. Daqui a pouquinho teremos sessão aqui na Assembleia Legislativa, você pode acompanhar pelo nosso canal 5.2. Não é isso, Arícia? É com você. Exatamente, Valquiri, hoje os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa serão muito longos, e hoje deve ser encerrado o processo do ano aqui na Assembleia Legislativa, deverá ser encerrado hoje com a votação, como já é de costume, com a votação do projeto de lei orçamentária, o orçamento para 2021. É um projeto que tem muita discussão, muitas emendas, então vai ser um dia exaustivo, um dia de muito trabalho na Assembleia Legislativa, mas faz parte de, todo ano acontece isso, então faz parte dos trabalhos aqui da casa, né? E uma notícia do MEC, o MEC informou, ele confirmou para janeiro as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para 2021. Como nessa nova edição o programa não vai ter as notas do Enem, porque só vão sair as notas do Enem em março, os candidatos devem usar o desempenho do exame de 2010 a 2019. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 26 e 29 de janeiro, as inscrições totalmente feitas pela internet através do site portalfies.mec.gov.br. As inscrições são feitas, lá tem todas as instruções direitinho para os candidatos que tiverem interesse ao FIES. E uma análise feita com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis indicou que as vendas totais de combustíveis em Sergipe durante outubro deste ano somaram aproximadamente 70,3 milhões de litros, ou seja, um aumento de 2,5% comparando com o mesmo período do ano passado. Se comparado com setembro, as vendas aceleraram 14,8%. E, Valquiri, essas são as minhas notícias de hoje. Eu só gostaria de ressaltar, essas famílias que a gente apresentou aqui na matéria estão de parabéns, vão se confraternizar, vão se reunir, que é uma coisa muito difícil não fazer a reunião de Natal, mas com todos os cuidados. Então, está vendo que dá para fazer? Com um jeitinho, uma boa vontade, dá para fazer a festa de Natal com segurança, né, Val? Verdade, Arícia. Feliz Natal para você, viu? Feliz Natal para todos os nossos telespectadores que, apesar desse ano tumultuado, continuaram aqui acompanhando a TV Alesi, todos da TV Alesi com muito esforço, com muita dedicação, só a gente sabe, toda dedicação e esforço para conseguir fazer a nossa TV ficar no ar nesse período tão conturbado que tivemos, né, mas a gente tem um compromisso muito grande com a sociedade sergipana e estamos aqui cumprindo o nosso papel. Feliz Natal para todos, Natal de saúde, de muito amor, muita paz, muita união, muita máscara e muito álcool em gel, por favor, gente. Exatamente. Olha aí, dado o recado da Arícia Menezes, obrigada, viu, Arícia? Bom dia para você. Imagina, bom dia. E para você que acompanha o Jornal da Alesi, chegamos ao fim. Isso mesmo, o Jornal da Alesi fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode acompanhar também as redes sociais, no Facebook e no Instagram, através do arrobaTVAlesi5.2, no Twitter, arrobaTVAlesi, e no nosso canal do YouTube. Nosso encontro é a partir do mês de meia, no Alesi Notícias. Você acompanha a sessão daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, da sessão plenária desta quarta-feira. Tchau, tchau para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho